Domingo do Tempo Comum A Eucaristia nos torna comunidade profética a serviço do Evangelho Somos consagrados pelo Senhor e convidados a continuar seu caminho Marcado pelo amor que tudo crê, suporta e espera Com fé, esperança e caridade, celebremos a Páscoa de Jesus Assumindo o anúncio da graça e da justiça de Deus Em meio às dificuldades da missão Fiquemos todos de pé para dar a sua celebração Cantando Vem, vem louvar Encher este lugar de glória Encher este lugar de glória Com a glória do Senhor Vem, vem louvar Encher este lugar de glória Encher este lugar de glória Com a glória do Senhor Quando Deus Quando Deus envia o seu Espírito Nos conduz a fé e nos faz Cantar o seu louvor Seu amor Em cada coração Nos garante a paz Nos garante a paz Nos garante a paz E nos faz Vem, vem louvar, encher este lugar de glória, encher este lugar de glória, com a glória do Senhor. Amém. 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 Misericórdia, Cristo, misericórdia, Senhor, misericórdia, meu Pai, resolvi voltar. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com muita alegria, entroemos o hino de louvor. Glória, glória. Ao Pai, Criador e ao Filho, Redentor e ao Espírito, glória. Ao Pai, Criador e ao Filho, Redentor e ao Espírito, glória. Ao Pai, Criador do mundo, ao Filho, Redentor do homem, E ao Espírito de amor temos sempre glória E ao Espírito de amor temos sempre glória Glória, glória Ao Pai, Criador e ao Filho, Repetor e ao Espírito glória Ao Pai, Criador e ao Filho, Repetor e ao Espírito glória Oremos no início da nossa celebração Coloquemos diante de Deus as nossas intenções As intenções que trazemos em nossos corações As que foram colocadas na cestinha Todos que nos pediram aos sonhos Em especial nesta celebração Rezamos pelos falecidos Luiz Miranda Fibérez Francisco Alisson Miranda Bezerra Sétimo dia Josué Geraldo de Moura, um mês Helena de Elias, um mês Jona Lima de Souza, um mês Maria Odete dos Santos, 17 anos de falecido Joana Tati dos Santos, 8 anos de falecido Maria Zuleide Aguiar, 6 anos Luiz Lima dos Santos, 4 meses Francisco Eugênio de Andrade, 2 anos e 9 meses Também queria colocar a intenção de Wallace Sá Rocha, 7 dias de falecido E também pela alma do sétimo dia De Olavo, o ex-Pimentel de Carvalho Concedei o Senhor nosso Deus Adorado de todo o coração E amar todas as pessoas Com verdadeira caridade Por nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Que eu se tasse com muita atenção Ouçamos as santas leis de Deus Liturgia da Palavra Desde o vento materno Somos amados por Deus E escolhidos para uma missão Dispostos a trilhar o caminho do amor Do cristão Uni-nos a Jesus E acolhemos a sua Palavra de Vida Ouçamos com atenção As santas leis de Deus Leitura do menino do profeta Isaia Nos dias de Geodias Desde Judá Foi me dirigida a Palavra do Senhor do Vento Antes de formar-te no vento materno Eu te conheci Antes de sair do seio da tua mãe Eu te consagrei E te fiz profeta da Amazônia Vamos Põe a roupa no fim Levanta-te Comunica Comunico-lhe Que eu te marcar de Deus Não tenhas medo Sinal Eu te farei tremer na presença dele Com efeito Eu te transformarei hoje Em uma cidade Solificada Uma coluna de terra No mundo de glória Contra todo o mundo Frente ao que ele lhe dá Em seus príncipes Aos sacerdotes E ao povo da terra Eles farão guerra contra ti Mas não se prepararão Porque eu estou contigo Para defender-te Diz o Senhor Palavra do Senhor Amém Minha boca não será todos os dias Vossas graças Imontáveis Ó Senhor Minha boca não será todos os dias Vossas graças Imontáveis Ó Senhor Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor Que eu não seja envergonhado Que eu não seja envergonhado para sempre Porque sou justo Defendei e libertai-me Escutai a minha voz Vinde e salvado Minha boca não será todos os dias Vossas graças Imontáveis Ó Senhor Minha boca não será todos os dias Vossas graças Vossas graças Imontáveis Ó Senhor Seja uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro Que me salve Porque sois a minha força E meu amparo O meu refúgio Proteção e segurança Libertai-me, ó meu Deus Nas mãos do ímpio Minha boca não será todos os dias Vossas graças Imontáveis Ó Senhor Minha boca não será todos os dias Vossas graças Imontáveis Ó Senhor Minha boca não será todos os dias Vossas justiças e vossas graças Imontáveis Vós me ensinaste desde a minha juventude E até hoje E até hoje Canto as vossas maravilhas Minha boca não será todos os dias Minha boca não será todos os dias Vossas graças Imontáveis Ó Senhor Minha boca não será todos os dias Vossas graças Imontáveis Ó Senhor Leitura da primeira carta de São Paulo Aos Toríntios Irmãos Irmãos Aspirar aos dons mais elevados Eu vou ainda mostrar-vos Um caminho incomparavelmente superior Se eu falasse todas as línguas As dos homens e as dos anjos Mas não tivesse caridade Eu seria como um bronze que soa Ou um símbolo que retira Se eu tivesse o dom da profecia Se conhecesse todos os mistérios E toda a ciência Se tivesse toda a fé A ponto de transportar montanhas Mas se não tivesse caridade Eu não seria nada Se eu gastasse todos os meus dentes Para sustento dos pobres Se entregasse o meu corpo Às chamas Mas não tivesse caridade Isso de nada me serviria A caridade é paciente É benigna Não é invejosa Não é vaidosa Não se ensou perdesse Não faz nada de inconveniente Não é intereseira Não se encoleriza Não guarda rancor Não se alegra com a iniquidade Mas se regozija com a verdade Suporta tudo Crê tudo Espera tudo Desculpa tudo A caridade não acabará nunca As profecias desaparecerão As línguas cessarão A ciência desaparecerá Perfeito O nosso conhecimento é limitado E a nossa profecia é imperfeita Mas quando vier o que é perfeito Desaparecerá o que é imperfeito Quando eu era criança Falava como criança Pensava como criança Raciocinava como criança Quando me tornei adulto Rejeitei o que era próprio de criança Agora Agora nós vemos no espelho confusamente Mas então veremos de face a face Agora conheço apenas de modo perfeito Mas então conhecerei como sou conhecido Atualmente permanecem estas três coisas Fé Esperança Caridade Mas a maior delas é a caridade Palavra do Senhor Graças a Deus Com muita alegria Fiquem gostosos de pé Para aclamar O Santo Evangelho Aleluia 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 Como o Pai me amou Assim da fé que eu vos amei Aleluia Aleluia Como deixou o Pai permanecer em mim E pois todos que sofreram E nos partimos aqui Diz ali Depois encontramos Vosso coração Seu graça a Deus O Pai que revelou Ao pós e ao pequeno Seu grande amor Aleluia Aleluia Como o Pai me amou Assim também eu vos amei Aleluia Aleluia O Senhor esteja conosco Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir Todos davam testemunho a seu respeito Admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca E diziam, não é esse o filho de José? Jesus, porém, disse Sem dúvida, vos que repetireis o provérbio Médico, cura-te a ti mesmo Faze também aqui em tua terra Tudo que ouvimos dizer que fizeste em Carpanaum E acrescentou Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato, eu vos digo No tempo do profeta Elias Quando não choveu durante três anos e seis meses E houve grande fome em toda a região Havia muitas viúvas em Israel No entanto, nenhuma delas foi enviado em Elias Se não a viúva que vivia em Sareta, na Sidônia E no tempo do profeta Eliseu Havia muitos leprosos em Israel Contudo, nenhum deles foi curado Mas Inaamã o sinto Quando ouviram essas palavras de Jesus Todos na sinagoga ficaram furiosos Levantaram-se e expulsaram da cidade Levaram-no até o alto do monte Sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus, porém, passando pelo meio deles Continuou o seu caminho Palavra da salvação Palavra da salvação Palavra da salvação Queiram sentar-se, meus irmãos e minhas irmãs Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Palavra da salvação Caríssimos irmãos Estamos aqui reunidos Nesse quarto domingo do tempo comum Em que nós temos leituras aqui Desde a primeira leitura Até o Evangelho muito conhecido de todos nós E se nós quisermos tirar algo que une todas essas leituras A palavra seria profeta Nós vemos o profetismo Na primeira leitura Vemos o profetismo sendo pronunciado no salvo responsorial Vemos como o profetismo deve ser feito na segunda leitura Através da caridade de Jesus Deus encarnado Que é Ele mesmo, por excelência Superior a todos os profetas Ele que anuncia todas as coisas como um profeta Mas Ele é acima dos profetas Porque Ele é Deus Mas por que a Santa Irmã Igreja Separou este quarto domingo com estas leituras? Por que nós temos que lembrar Essa questão do profetismo desde o Antigo Testamento? Porque meus irmãos Todos nós aqui batizados Quando somos Quando somos No dia do nosso batismo Por essa graça que Deus derrama sobre nós O batismo Ele confere três características muito importantes Para todos os cristãos Cada um dos batizados é por excelência um profeta Cada um dos batizados exerce um sacerdote Cada um dos batizados é rei Por que que nós Que o nosso batismo nós recebemos essas coisas? Porque aquele que se entregou no alto da cruz E quando o seu lado foi aberto e tomou sangue e água Ele conquistou isso para nós E por causa do sacrifício de Cristo na cruz Todos nós aqui Estamos unidos a Jesus E nessa união com Jesus Nós podemos ser chamados filhos de Deus O povo de Israel É o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento Porém Não foram fiéis A sua vocação primeira De ser O povo escolhido de Deus De guardar as palavras Guardar a escritura E por isso Caíram Em muitos pecados Caíram em uma treva Em que eles já não reconheciam mais a Deus No seu cotidiano E passavam então A adorar os deuses pagãos E é por isso Que o profeta Jeremias é chamado Ele é chamado Para Reconduzir o povo A verdade Que é o próprio Deus A verdade que está contida Desde os nossos pais Os primeiros pais Desde Abraão, Isaac e Jacó A essa verdade Que foi transmitida Por Moisés Aos outros profetas Que antecederam Jeremias Mesmo diante Do pecado Mesmo Quando estamos Quando estamos Em volto de trevas Esquecemos de Deus Deus não se esquece De nós E Ele escolhe Os profetas E escolhe Os profetas Antes mesmo De Ele nascer É o que escutamos Na primeira leitura Nos dias de Josias Nesta capela Sabe que Nós também Fomos pensados Por Deus Deus Um dia Pensou em nós Pensou na nossa existência E quando Ele quis Nós Viemos a este mundo Por meio Dos nossos pais Da nossa mãe Que nos deixou Do nosso pai Que nos cuidou Da família que nós temos Quando nós nascemos Nós temos Um sentido Para a vida Porque O próprio Deus Já se lembrava De nós Ele já sabia Ele já sabia Quem nós seríamos E como nós seríamos Aqui neste mundo Exercendo a vocação Que Ele nos chama E cada um de nós Aqui que é Batizado Tem uma missão Específica Cada um Aqui Tem uma missão Específica Porque Quando nós Somos criados Por Deus Deus dá um propósito De vida Para cada um Uma missão Específica Que cada um Deve realizar Durante a sua vida O problema Meus irmãos É que Hoje Na nossa sociedade De hoje No tempo Em que nós vivemos Nós não paramos Para olhar Para dentro De nós E escutarmos A voz de Deus Que nos chama Que nos elege E que nos envia Para a missão Então Muitas vezes Nós Levamos a nossa vida De qualquer jeito Levamos a nossa vida Nos preocupamos Se preocupando Com coisas supérfluas Com coisas passageiras Com frivolidades E por isso Nós não conseguimos Escutar a voz de Deus A voz de Deus Que chamou O profeta Jeremias A voz de Deus Que chamou O profeta Elias O profeta Eliseu A voz de Deus Que chamou Tantos santos E santas de Deus Para exercer A missão Que Deus escolheu Para eles Para viver Como verdadeiros Cristãos Dentro do mundo Por isso Meus irmãos Que nós aqui Vemos exercer A nossa vocação Como cristãos De sermos profetas E ser profeta Não é adivinhar O futuro Fazer a adivinhação Longe disso Isso é condenado Pela igreja Desde as sagradas escrituras Não é fazer a adivinhação O profeta É aquele Que vê Os sinais Dos tempos E anuncia A boa nova Que é Jesus Todo esse antigo Testamento Tudo aquilo Que Jeremias Falou Tudo aquilo Que Elias Falou Que o profeta Isaías Falou E todos os profetas Falaram Culminou No nascimento Na paixão Morte E ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Porque Jesus Ele é a resposta De todas Essas vozes Que clamaram Por Deus E que anunciaram Ao povo Que eles Deveriam retornar A fidelidade A Deus Por isso Hoje Dentro dessa liturgia E que depois Daquilo Durante a nossa semana E todos os dias Do restante De nossas vidas Nunca nos esqueçamos Que Deus Antes De nos formar Nos seres na terra Ele nos conhecia Que ele Nos consagrou E nos elegeu Para os simples Profetas Profetas Para as nações E talvez Não para todas As nações Talvez Nenhum de nós Aqui Precise um dia Ir para um outro País Para um outro Estado Para anunciar O evangelho De nosso Senhor De nosso Senhor Jesus Cristo Mas aqui mesmo Na nossa capela No nosso bairro Na nossa cidade Porque Se nós Vemos o que vemos No nosso mundo Seja violência Seja corrupção Seja o que for Se nós vemos Essas coisas É porque Nós Não estamos fazendo A nossa parte Como verdadeiros cristãos Não estamos acolhendo A graça Que Deus derrama Sobre nós Todos os dias E não anunciamos Essa boa nova Todos os domingos Nos encontramos aqui E professamos O creme Mas muitas vezes Parece que é só Da boca para fora Não colocamos Em prática Aquilo que nós Professamos Não meditamos Aquilo que nós Professamos Não vivemos Aquilo que professamos Nós temos um creme Que fala O creme De Deus Pai Todo poderoso Criador De todas as coisas Visíveis Invisíveis Criando em Jesus Cristo Criando em Jesus Cristo E quem é Jesus? Quem aqui Já teve um encontro Pessoal Com esse Jesus? Porque Muitas vezes Nós podemos Simplesmente Só falar Ou estudar Quem foi Jesus Quem foi Jesus Na história Podemos decorar Saber as escrituras Todinha Mas se isso Não é transformado Em ações Práticas Na vida Em que Anunciamos o Evangelho Com a nossa vida Em que Todos os hábios Da nossa vida Sejam voltados Para Jesus De nada vale Todo o nosso estudo De nada vale Todas as palavras Que falamos A respeito de Jesus Se isso não é realizado Em obras concretas Por causa de Jesus De nada vale E eu tenho certeza Que Tanto vocês Quanto eu No dia do nosso juízo Final Não queremos Ouvir De nosso Senhor Afasta de mim Não te conheço E nós Dizemos Mas Senhor Eu amiciei a tua palavra Nosso Senhor Olha para nós Que não nos conheço Porque não são só palavras Não basta Só Todo domingo Eu sair da minha casa E vir para a igreja Não basta Não é isso Ser cristão Não é só isso Ser cristão É Em todos os dias Da minha vida Na minha casa No meu trabalho Na minha faculdade Na escola Seja lá onde eu estiver Eu ser testemunha de Cristo E não negar A minha fé Diante dos homens Nosso Senhor No Evangelho Vai dizer Um profeta Não realiza Grandes prodígios Em sua nação De hoje É verdade Porém O mesmo Cristo Que fala isso Ele estava lá Na sinagoga No sábado Para fazer a leitura Fazer a reflexão Da leitura E anunciou Para o povo Por que que Nosso Senhor Não foi aceito Na sua cidade Em Nazaré Porque aqueles corações Estavam fechados Para o Messias O Messias Que eles esperavam Era um Messias Poderoso Um rei Que traria a paz Que dominaria Todas as nações E que a glória De Israel Seria elevada Novamente Por esse Messias Mas Nosso Senhor Não veio Para este mundo Realizar estas coisas Não agora Naquele momento Nosso Senhor Veio Anunciar o reino Veio Trazer a boa nova Veio dar cumprimento A tudo aquilo Que os profetas disseram Do amor E eles não compreendiam isso Porque seus corações Estavam fechados Por causa do pecado E hoje Será que nós Quando nós não realizamos A nossa vocação Como cristãos De sermos profetas De buscarmos a santidade Diariamente Será que o nosso coração Não está fechado? Como estava o coração Daqueles Daqueles judeus De Nazaré No tempo de Jesus Sentiam inveja Do povo de Caparnaus Porque lá Nosso Senhor Realizou muitos prodígios E é por isso Meus irmãos Que O segredo Para que nós Possamos realizar O chamado Que Deus tem Para nós Não é outro Se não Fazermos tudo Ter bem vista Cristo E realizar tudo Na caridade Como fala São Paulo Na segunda leitura Porque a caridade Ela é maior É a maior De todas as virtudes E se Nós Um dia Nos perguntar O que é que faz Um cristão De que é feito Um cristão Um cristão É feito Da caridade Porque Ele exerce A caridade Ele E a caridade Não é Um assistencialismo A caridade Não é Não é Eu simplesmente Ajudar uma pessoa Por ajudar Mas a caridade É Em que Tudo aquilo Que eu faço Tudo aquilo Que eu anuncio Tudo aquilo Que eu faço De bom É por causa De Cristo Porque é Cristo Que nos dá E que nos mostra A verdadeira caridade O verdadeiro amor Caridade Quando nós Vemos a palavra Caridade Nas escrituras Caridade Quer dizer Amor Quer dizer Que tudo Aquilo Que nós fizemos Deve ser por amor Mas por amor É amor humano Amor por um mundo humano Amor pelas coisas Amor pelos bens Materiais Não É amor A Deus É amor A Cristo E repito Mais ou menos Se nós não temos O Cristo Como sempre Da nossa vida E da nossa missão De nada De nada Não vai valer De nada Aquilo que nós fizermos De nada Vai valer Dizer que Eu sou cristão Se eu não Realizo tudo Dentro Da caridade Por isso Por isso meus irmãos Neste domingo Nós possamos Nos colocarmos Diante de Deus Sendo bem conscientes Daquilo que nós somos Daquilo que nós somos Chamados E pedir a Ele A graça De sermos Fieles Ao nosso chamado Como cristãos A realizar Tudo Em nossa vida Por amor A Ele Santo Inácio De Loyola Ele tinha Uma frase Que era uma Que virou Uma marca Dos jesuítos Durante todos Os séculos Santo Inácio Falava Para os seus filhos Espirituais Ad Maior E Dei Do Oni No latim Quer dizer Tudo Para Maior Glória De Deus Tudo Para Se eu trabalho É para Maior Glória De Deus Se eu estudo É para Maior Glória De Deus Se eu sigo Na igreja É para Maior Glória De Deus Se Eu ajudo Um vizinho Se eu ajudo Alguém Não é Por outra coisa Mas se não Para Maior Glória De Deus E se nós Colocarmos isso Como o centro Da nossa vida Em que tudo O que fizermos Seja para A Maior Glória De Deus Aí sim Nós entendemos E seremos Verdadeiramente Cristãos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Profecemos A nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Adeceu Sobre o posto Pilar Foi Crucificado Outro E secundário Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu Aos céus Está Sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há Que lhe educar Os vivos E os mortos Criador Espírito Santo Na sua igreja da porta Na união dos santos Na missão dos pecados Na missão da terra Na vida e a terra Amém Meus irmãos apresentemos diante de Deus Todos os nossos pedidos A oração está acendendo Estendei sobre nós Senhor o vosso amor Estendei sobre nós o vosso amor Aparai Senhor Deus a igreja chamada a ser força de contestação do mal e apoio aos que trabalham pelo reino nós vos suplicamos Estendei sobre nós Senhor o vosso amor Concedei aos nossos ministros leigos e ordenados fortaleza e perseverança diante dos desafios da missão nós vos suplicamos Estendei sobre nós Senhor o vosso amor Abri o coração e a mente dos cristãos a vossa graça e ajudai-os a crescer na fé na esperança e no amor nós vos suplicamos Estendei sobre nós Senhor o vosso amor Suscitai pessoas que assumam a missão profética de Jesus e denunciem as causas do sofrimento do povo nós vos suplicamos Estendei sobre nós Senhor o vosso amor Recebei o vosso reino de amor os falecidos de nossas famílias nós vos suplicamos Estendei sobre nós Senhor o vosso amor Estendei Senhor sobre nós o vosso amor as famílias que estão libertadas que lembram dos seus queridos que partiram e hoje celebramos o sétimo dia Confortai-nos da graça que eles mais necessitam nesse momento de novo Nós nos pedimos Senhor Deus nosso refúgio e força que sois a fonte da compaixão atendei as súplicas de vossa igreja para alcançarmos com segurança o que pedimos com fé por Cristo nosso Senhor Amém Passamos as nossas ofertas Amém do coração pra sonhar e quer dizer me abater ansioso por entender as coisas que tu disseste eis o que eu venho te dar eis o que eu Amém. 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 Mostrai serena a vossa face ao vosso cérebro e salvai-lhe pela vossa compaixão. Amém. Eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno e crente de morar. Amém. 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 ouvi-me, dentro de vossas chagas escondendo não permitais que eu me separe de vós, do Espírito maligno defendendo na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos, amém oremos renovado pelo sacramento da nossa redenção nós nos pedimos, ó Deus que este alimento da salvação eterna, nos faça progredir na verdadeira fé por Cristo nosso Senhor amém eu sentasse mais um pouquinho para os nossos avisos boa noite a todos atenção para os avisos próximo domingo, lista em nossa comunidade às 19 horas amanhã dia 31 a comunidade do Parque São João estará participando dos festeiros de Nossa Senhora das Candeias no Rio Cará e em virtude disso segunda-feira não haverá o estudo bíblico estamos rifando uma cesta básica e dois prêmios surpresa para ajudar as atividades de nossa igreja então quem tiver interesse nos procure para comprar o seu número da sorte e pode também procurar os grupos movimentos e pastorais da nossa igreja um ponto é 3 reais e dois pontos 5 reais informamos que a reforma dos banheiros foram concluídas fechamos uma parte do galpão para guardar as cadeiras para ganhar mais espaço dentro da igreja e acolher melhor os nossos fiéis de nossa igreja mas aproveito também para falar que tem muita coisa ainda para ser feita por isso pedimos a ajuda de todos vocês nos trabalhos e movimentos que estamos fazendo como eu falei amanhã não haverá o estudo bíblico e também agradecemos ao seminarista João Pedro eu só quero chamar ele de João Paulo pelo sim e em forma de gratidão vamos rezar juntos uma ave maria por ele e pela sua vocação ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso bem que Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nosso morte amém muito obrigada a todos e tenham uma boa semana muito obrigado a todos pelas orações hoje é meu último dia de férias amanhã pela manhã estou retornando ao seminário de teologia para dar início ao segundo ano da formação teológica vai retornar eu William João Paulo William e João Paulo irão para o seu último ano de seminário estão terminando a teologia com a graça de Deus esse ano e o Adriano já retornou hoje com o seminário de filosofia vai terminar a filosofia esse ano também temos o freio Vinícius do Vinícius Lemos e Capuchinho e que esse ano ele irá estudar com a nossa matéria católica na faculdade de filosofia então prezem por nós pelas nossas vocações e também para que em nossa paróquia tenham mais santas e novas vocações em toda a nossa diocese hoje também lá no seminário propedeio onde ingressaram 18 novos seminaristas então se a gente for nos contar as três casas hoje temos quase 80 seminaristas na arquidiocese em que a nossa formação ela é custeada por vocês pelo dízimo que vocês devolvem à igreja em que uma parte é mandada para a diocese e lá na diocese eles custeiam a nossa faculdade a nossa manutenção no seminário então é muito importante as orações de vocês e também a contribuição de vocês para as nossas vocações e vocações da igreja graças a Deus na nossa arquidiocese nós já temos quase 400 pavos mas também nós sabemos que são muitas comunidades então rezemos pelas novas e santas vocações em nossa igreja e por isso nesse domingo como ato de gratidão a Deusa e também para que esse novo início de semestre desse ano lentivo quero convidar a vocês a junto comigo renovar a nossa consagração a Nossa Senhora que nós possamos confiar a ela as nossas vidas as nossas vocações o nosso chamado e que ela nos proteja e nos e nos derrame sobre nós as graças que nós mais necessitamos ao alcance de Jesus o Seu Filho as graças que nós mais necessitamos por isso eu peço a ajuda dos cantores que cantemos a consagração a Nossa Senhora e que nós possamos e que nós possamos Minha Mãe, eu me ofereço inteiramente, Toda a forma que tem prova da minha deforção, Eu hoje buscou meu coração. Oh, salve a morte aos olhos, meus ouvidos, Minha louca, tudo o que sou, Desejo que a nós pertença, E com parável banho, Guardai e defendei-me, Como coisa e propriedade possa vir. Amém. 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 Pela intercessão da bem-aventurada, Sempre Virgem Maria, Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Amém. 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 "... Música... Busca Jesus a plenitude do seu abençoado e do seu amor Deixa que Ele te envolve em seu favor Deixa Jesus cuidar das coisas que já comenta o teu vencedor Para o seu abençoado e brilhar sobre o seu ser Oh Cristo, teu Cristo vem em mim orar Oh Cristo, teu Cristo vem em mim orar Oh vem cantar com alegria Enche de paz o teu coração É de quebrado a Deus em oração Pai Ele dá tua tristeza Teus ilusões e tua luz Vem cantar com alegria em nome de Jesus Oh Cristo, teu Cristo vem em mim orar Vem em mim orar Oh Cristo, teu Cristo vem em mim orar Oh Cristo, teu Cristo vem em mim orar Vem em mim orar Vem Satanás O que é Deus em mim orar Vem em mim orar Vem em mim orar